Estamos de volta e você sabe que pode acompanhar todas as nossas reportagens pelo nosso canal no YouTube, na youtube.com.br TV Brasil Central. Você que nos assiste lá pelo YouTube, um beijo, um abraço e obrigada aí também pela audiência. E faltam poucas semanas para o Enem 2020 e mesmo com as festas de final de ano, os estudantes estão a todo vapor na busca por uma vaga em uma universidade. Faltando poucas semanas para o Enem 2020, a preparação está a todo vapor. A Estere está com 19 anos e desde pequena já havia decidido que medicina seria sua opção de curso. Eu comecei a me identificar com medicina porque eu vejo a possibilidade de ajudar mais as pessoas, de acontecer um acidente ou alguma coisa parecida, eu estar lá e eu saber o que fazer e poder até salvar uma vida. Isso para mim me tocou muito. Já a Lohane sonha em viajar pelo mundo, conhecer vários lugares e viver diferentes experiências. Ela está se dedicando para a aprovação no curso de jornalismo. É um curso que todo dia eu vou estar vendo a mesma coisa. Por exemplo, se eu for para o ramo do jornalismo, cada dia vai ser uma reportagem diferente, uma ação diferente. Então essa busca por algo diferente que eu interessei por esses cursos. As duas são veteranas quando o assunto é Enem e optarão este ano por se dedicarem exclusivamente pelos estudos. Por conta da pandemia, elas assistem aulas de curso pré-vestibular online e por mais de 10 horas do dia, os livros são os principais companheiros. Essa pandemia, ela abriu muitas portas também, porque muitas pessoas se sensibilizaram, muitos professores, e começaram a criar programas gratuitos para pessoas que não tinham condições de pagar um cursinho presencial. Então foi ruim, mas teve o seu lado positivo também. Eu fiz alguns vestibulares, mas bem poucos, que eu já tinha uma ideia antes, que já estava fazendo provas antigas. E aí eu fiz, mas o meu foco maior é o Enem, por ter mais variedade, possibilidade de passar. A dica do professor Augusto é que os estudantes diminuam o ritmo de estudo nessa reta final e cheguem ao dia da prova mais descansados. Foi um ano completamente atípico para todos nós, um ano de aulas remotas, de aulas por EAD, aulas que são mais cansativas para eles, para todos nós. Então eu sempre digo, neste momento de confraternização, no fim de ano, Natal, Ano Novo, é um momento que não se preocupem tanto com conteúdo. É um momento de descansar, mesmo que as famílias se reúnam somente, pais, filhos, enfim, em quantidades menores, é um momento de descansar a mente também, focar em outras coisas. Não adianta nada você estudar 18, 20 horas, tem gente que estuda 17, 15, 10 horas, 12 horas por dia. Chega um momento em que sua mente vai ficar tão cansada, em que não vai haver aprendizado de fato, e sim um esgotamento. E não é isso que a gente quer que aconteça ali no dia 17, 24 de janeiro.